E aí gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no dia de hoje. Nessa noite eu vou mostrar para vocês o investimento que a gente vai fazer para teste na DeFi 2.0 da rede Binance Smart Chain. Então vamos com a gente para o vídeo que eu tenho certeza que vocês irão gostar. Então vamos lá, eu estou aqui na Metaverse Pro, que é uma DeFi 2.0 da rede Binance e eles têm agora essa nova stake 6.6, que a gente vai tentar entender como funciona com uma PY absurdamente gigantesco aqui. Só que ela tem um período de vesting, que aqui não está claro, não explica. E eles têm uma penalidade de 30% caso você retire antes do período de vesting, ok? Antes de falar sobre essa stake, que está absurdamente aqui, eu vou ser o pé no chão e vou fazer um investimento de forma simples a uma PY que já está muito alto de 488.000%. Eles prometem um ROI de 12.33% a cada 5 dias e o período de rebase significa que você vai receber automaticamente no Auto Compound as suas recompensas são 3 vezes ao dia, a cada 8 e 8 horas. Por isso que eles chegam a um APY desse valor anualizado, desde que você deixe o seu dinheiro parado por um ano rendendo nessa stake. E a gente vai fazer esse teste agora. Eu vou colocar 100 dólares aqui e vamos ver como se comportará essa plataforma DeFi 2.0. Vendo que o token já teve sim uma correção na CoinGeek. Aqui dá para ver melhor, está vendo? Ele já chegou aí num volume de, deixa eu ver, de um mês, ok? Temos aqui um preço. Ele começou com 173 dólares agora em novembro, esticou até mais de 500, seu topo histórico, e agora está 50% de desconto, como está a maioria das DeFi. Se você vê DeFi da rede Binance Smart Chain como a Mars Ecosystem, que recentemente atingiu um pico de 1,34, 1,40, agora está em 31 centavos. Então, diante disso, como já houve uma correção no token, o que para a gente é bom, vamos fazer um investimento aqui de 100 dólares e trazer, então, mostrando em vídeo como fazer o investimento e também os resultados que a gente vai trazer nos próximos dias. Lembrando que cada recompensa é a cada cinco dias, então eu só vou trazer isso para vocês a cada cinco dias. Primeira coisa que você tem que fazer é conectar a sua wallet. Eu acho que a minha já está conectada aqui. Vamos conectar novamente. Aqui a MetaMask já está conectada. E eu tenho que comprar a moeda Meta. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai abrir na PancakeSwap. E aqui, com BUSD, que nós temos aqui na carteira, eu vou comprar 100 dólares da moeda Meta. Não vai dar muito. Vai dar 0,33. Claro, ela vale 200 e pouco. E vou fazer o swap. Confirmo o swap. Ok, retirei aqui. Como eu sempre faço, eu não sou daqueles canais de YouTube que passa um mês, aí diz, olha só, eu investi tanto nessa cripto e ganhei milhões. Não. Eu mostro para vocês o momento que eu invisto. Para que você possa decidir se quer fazer também ou não junto comigo. Não tem essa história de eu mostrar só quando eu ganhei, não. Eu mostro antes. Assim eu fiz com a Mars. Quando eu transferi tokens da PancakeSwap aqui para a Mars. e fizemos 45 cakes de lucro com investimento de praticamente 1.500 dólares. Ok? Eu fiz e quem acompanhou lucrou também. Então, eu trabalho dessa forma porque para mim as coisas tem que ser muito bem claras para os meus inscritos. Então, agora eu já tenho as minhas metas. Eu volto aqui na Metaverse Pro e eu venho aqui no stake. Eu tenho que aprovar. Vou pagar a taxa. Deixa eu mostrar para vocês aqui. 12 centavos apenas para aprovar. E logo em seguida eu vou colocar os meus tokens Meta em stake. Então, vamos lá. Está aí configurando para vocês. Está confirmando para vocês. Beleza. Já está aí confirmado. Agora eu coloco aqui o máximo. Ele ainda não reconheceu. Os meus tokens Meta tem que entrar aqui na minha na minha carteira. Ele já está aqui na minha carteira mas ele ainda não reconheceu aqui. Deixa eu dar o refresh. Já está aqui. Já reconheceu. E agora eu vou colocar em stake. O que é que vai acontecer? Vou ver a taxa aqui e mostrar para vocês. Ele vai colocar os meus 0.3304 Meta em stake. Só que ele vai me dar esse token S-Meta. Que é um token sintético que vai me garantir o momento de eu fazer aqui an stake. stake. Eu vou devolver os meus S-Meta para pool e ele vai me dar os meus tokens meta para eu poder trocar mais uma vez na exchange. ok? Então vamos confirmar. Deixa eu olhar se ele já fez a transação aqui. Já fez a stake. Vou fazer refresh na página. e agora já está aqui. Está vendo? Aparece 0 em meta. Por quê? Porque ele transformou os meus tokens meta no token sintético meta aqui. Eu coloquei 100 dólares e eles dizem que diariamente eu devo ganhar 2 dólares e 34. Gente, isso dá 2%, quase 2,5% diário o que é muito bom principalmente quando você pensa por isso que dá 5 dias dá 12% e no alto compound pode ser que a gente atinja isso aqui. Então vamos fazer esse teste trazendo para vocês aqui exclusivamente e vendo se realmente a gente consegue obter os ganhos que eles oferecem aqui na plataforma. Ok? na carteira se não me aparece aqui os SMETA vamos ver se aparece aqui ó tá só aparecendo o meta então deixa eu ver se existe o SMETA aqui dentro da minha blockchain aqui tá SMETA foi colocado em stake então eu clico aqui copio esse contrato venho venho na minha metamask importo token colo adiciono já está aqui importo pronto já está na minha carteira os SMETA aqui para eu poder ficar tranquilo sabendo que os meus tokens estão aqui como garantia daquilo que eu coloquei dentro da DeFi aqui da rede Binance Smart Chain MetaVS Pro que tem atualmente eles estão com um market cap de 109 milhões de dólares investido nessa pool atualmente o preço da meta eles falam em 301 apesar de que deixa eu ver quanto é que está aqui atualizar o market com o market cap exatamente 301 subiu show de bola pegamos esse 7% de subida aí estamos pegando essa subida e eles garantem um preço de 90.29 como mínimo que eles garantem desse token aqui ok então agora é só esperar os próximos vídeos para que você tenha aí a informação real se a gente conseguiu esses 12% como é que eles pagam e eu vou trazer esse teste para vocês aí nessa nova revelação ou revolução das defas as defas 2.0 beleza então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje tamo junto a gente se vê no próximo vídeo de novo auffy o Tchau, tchau.